E o pseudo youtuber ataca novamente. Olá, meu nome é William e hoje a gente, a gente não, eu, vou desenhar a Kate Perth na capa do Teenage Dream e fazer uma Katezinha pra cada clipe. Inclusive, ou era pra ter clipe, foram oito Katezinhas, eu quase desisti no meio, mas esse é o preço de ser a era mais bem sucedida da década passada, entendeu? Eu tenho certeza que se você abrir agora o Spotify e abrir o Teenage Dream no Spotify e clicar naquela paradinha do aleatório, a música que tocar foi top 3 na Billboard. Certeza, porque é a maior de todos, entendeu? Hitmaking. Acho o Teenage Dream incrível, é um álbum muito bom, entendeu? Mas se você me fala que o Teenage Dream é o seu álbum favorito da Katez, eu te acho chato. Tenho certeza que você é chato. Eu acho meio meh, talvez força aí, não tenho certeza que você é chato. Mas tem grande chance de você ser chard fã, o que eu acho muito doido ainda ter essa qualidade de fã, mas tem. E também que você tem aquelas pessoas que fica enchendo o saco pra ela voltar com o cabelo preto e fica o dia todo com aquele negócio de Ai, Old Kate, ai, Old Kate, meu... Nossa, sério mesmo. Isso me irrita. Mas é isso aí. Mas você pode ser chato, sabe? Não tô dizendo que você não pode ser chato. Seja chato. Mas me ajude, entendeu? Você pode ser chato contando com tanto. Você pode ser chato se você me ajudar, entendeu? Deixa seu like aqui, me segue no Instagram, me se inscreve aqui no canal, que aí você pode ser chato aí na sua casa de boa. Contando, me ajudando, você pode ser chato. E vou comentar então aqui rapidinho, né? Vou começar aqui com singles, que são perfeitos, entendeu? Uma era que essa mulher escolheu bem single foi no Teenage Mutant. Porque de resto, ela deu umas erradas. Às vezes, mas no Teenage Mutant ela acertou tudo. Tem Last Order of the Night, que a galera torce um pouco o nariz, mas eu acho muito boa. Tem The One Da Garouay também, que é ótima. Nossa versão acústica, The One Da Garouay. Pelo amor de Deus, é perfeita. Mas eu acho que pra mim, a minha favorita é a título, né? Que é a Teenage Mutant, não sei. E aí, acho que ela dá o, sabe, o feeling de, ai, realmente, o amor existe. E ele tá aqui, entendeu? Você vai encontrar alguém. Mesmo talvez não acontecendo, mas tipo, passa a vibe, sabe? Acho boa. Tem Power of Me também, que é ótima. Water Wake, que é, né? Que é quebrar na cara. Boa. Tem Firework, pra quem não sabe, é o inacional dos Estados Unidos. O Barack Obama mudou, depois que a Katy Perry lançou, em 2010. Realmente, é o no-win. Tem Itch também, Itch é muito boa. Inclusive, pra quem não sabe, curiosidade aqui. Itch é a música favorita de Demi Lovato. Tá no top 1. E... Acho que já foi, todos os singles, não foi? Ah, California Girls. California Girls, que ela inventou o verão. Antes não tinha verão nos Estados Unidos. Era inverno, primavera e outono. Aí ela lançou California Girls e criou um negócio chamado verão. Que lá eles chamam de Summer. Mas foi graças a Katy. Agora, acho que foi todos, não foi? Foi. Acho que foi. Então, vou comentar, acho que aqui, não só um single. Eu amo muito Pearl. As pronúncias, vai com Deus. Acho muito bonita a ponte. Gosto muito também de... No Like The Movies. Acho que ela delicadinha, sabe? Fofinha. Muito boa. Também tem as Rock Zone na metaleira, pra ouvir com o lápis no... Passar... Ouvir... Com o lápis preto passar debaixo do olho. Fazendo um sinal de Rockzinho com a mãozinha. Batendo cabelo. Batendo cabelo é coisa que... Não sei se eu... Você entendeu, né? E acho que tem mesmo. Perfeitas. Tem também... Dressing Up. Que é boa. Mas às vezes eu esqueço que tem essa música aí. Que é boa. Tem também... A música que eu falava que eu odiava. Eu vou falar o nome dela aqui. Mas eu definitivamente não sei falar. Que é Honey Bird Hard Beat. Pulsação de Beija-Flor. Que diabos é isso? Mas... Eu falava muito mal dela. Eu falava que essa era a pior música da Kate. A pior música do álbum. Santava o pau nessa música. Burrice. Aí... Agora que eu tava fazendo o desenho. Eu fiquei ouvindo em loop o álbum. E aí eu me apaixonei por essa música. E eu achei ela perfeita. A parte do finalzinho é tipo assim... Meu Deus, Kate Perry. Como você é perfeita. Não tem uma música ruim na sua carreira. Porque nessa vibe agora eu amo. E eu acho que agora eu comentei todas. Não comentei? Eu acho que eu podia abrir a tracklist aqui. E olhar se tá faltando alguma coisa. Eu podia. Mas eu não vou. Eu acho que eu comentei tudo. Se eu não comentei... Não comentei, 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 comentei tudo. Acho que não tem mais nada pra falar do álbum. Ah, que ele cheirava algodão doce. Pô, fala que ele cheirava algodão doce. Eu não sei porque eu não tenho. O álbum físico. Mas terminando de falar do álbum. Foi uma era muito bonita. Tem o documentário. Que é lindo. E tem aquela cena que o nome não deve ser mencionado. Terminou com ela por telefone. Antes de ela subir no show do Brasil. E aí mesmo assim ela vai lá e faz o show. Que ela engole o choro. Sobe num negocinho. Canta. E aí todo mundo começa a gritar. Kate, eu te amo. E ela sem entender nada. Chora. Nossa, nossa. É emocionante, entendeu? Emocionante. E aí. Não tem mais nada pra falar não. Aí eu tô colocando as katezinhas que eu falei. Que você pode ver lá no meu Instagram. Organizando aí. Kate Jamara Wake. Os clipes tudo. E eu tô organizando elas aí. Pra ficar. Porque eu quis. Eu achei legal fazer as katezinhas junto com os trem. E aí. Esse é o conceito do rolê. Ter as katezinhas e a katezona. E esse é o resultado final. Eu espero que vocês gostem. E não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. E me seguir no Instagram. É isso aí. Beijo. Tchau. Tchau.